Item 2. Processo 48.500.002206.2018.05. Reajuste o tarifário na aula de 2018 da Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, S.A., vigoraram a partir de 4 de julho de 2018 o relator diretor André Petrano da Nóbrega, conforme eu tinha anunciado no início, a pedido de sustentação oral. Bom, senhores diretores, bom dia a todos. Antes de iniciar a leitura do meu voto, diante das palavras do diretor Rodrigo, quero aqui dizer a todos que eu recebo alegre, motivado e entusiasmado, além, senhores diretores, de honrado e lisonjeado a indicação do meu nome pelo presidente da República, o presidente Michel, o presidente Michel Temer, que foi feita hoje em mensagem ao Legislativo para desempenhar funções tão relevantes. Entendo, senhores diretores, diretor Rodrigo, que a escolha, entendo que minha escolha é como homenagem aos servidores da ANEL, que são meus companheiros de jornada já há tanto tempo. E lhe digo que a confiança em mim depositada pelo presidente da República aumenta a minha responsabilidade, conforta-me e me redime. Agora, como os senhores bem sabem, irei cumprir todo o rito do processo legislativo e vou me colocar em ter à disposição do Senado Federal, o Senado da República, para, quando definido pelo presidente da Casa, o presidente Eunício, submeter-me ao rito da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sob a presidência do senador, nosso ex-ministro, o senador Eduardo Braga. E espero, senhores diretores, corresponder à confiança em mim conferida e desempenhar a nova função com o mesmo empenho de sempre. Muito obrigado, muito obrigado pelo registro, diretor Rodrigo. E agora eu passo, então, à leitura do item 2. Vamos ao voto da Eletropaulo. O Eletropaulo é concessionário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, mediante contrato de concessão 162, de 15 de junho de 1998. A distribuidora atende a 7,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 13,9 bilhões. E no processo tarifário de 2017, as tarifas da Eletropaulo foram, em média, reajustadas em 4,48%, conforme consta da resolução homologatória 2.263, de 27 de junho de 2017. Em 14 de maio de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, pela nota técnica 152, de 28 de junho de 2018, consolidou o cálculo de reajuste de 2018 a Eletropaulo. Em 28 de junho de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, o Conselho de Consumidores da Eletropaulo, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652, de 2015, que aprova a revisão dos submódulos 3.182.102 do procedimento de regulação tarifária PRO-RETE. É o relatório. Convido o senhor Bruno Atori, representante da Eletropaulo Metropolitana da Universidade de São Paulo, para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, diretores, área técnica. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela interação que a gente teve com a área técnica. A gente teve muitos pontos de convergência, mas teve um que foi divergente no mérito, que a gente queria expor aqui para a discussão entre os diretores, que é o custo da inadimplência dos agentes desligados da CCE. Bom, esse custo está normatizado pela resolução 545. Após a inadimplência de um agente na CCE, é instaurado um processo administrativo que, após a avaliação do Conselho de Administração da CCE, ele pode levar ao desligamento do agente. E caso leve o desligamento do agente à suspensão do fornecimento imediato, ou seja, o distribuidor é obrigado a desconectar o agente da sua rede, o ONS também tem que tomar os procedimentos. E, nesse momento, o valor que está em aberto, na inadimplência, ele é rateado entre todos os agentes, os 6.800 agentes da CCE, na proporção de seus votos. E, a partir desse momento, começaria a cobrança da inadimplência. Normalmente, os agentes são representados pela CCE para fazer as ações de cobrança judicial ou extrajudicial. Enfim, porque, às vezes, você tem um crédito muito pequeno e o custo judicial é muito maior do que o valor do crédito que você tem contra um agente inadimplente. Bom, o tema de inadimplência, no cálculo tarifário, ele é tratado tanto na parcela B quanto na parcela A até agora. Na parcela B, esse tema é incluído dentro da CCE de recuperáveis, que foi discutido na P23, lá de 2014 para 2015. E, assim, ele tem um valor previsto de repasse tarifários que incide sobre o faturamento dentro da área de concessão, ou seja, para o fornecimento de energia elétrica da distribuidora. Ele não abrange essa parte aí de inadimplência na CCE. Esse tema de inadimplência na CCE, ele estava sendo repassado após a P78, que definiu a metodologia de CVA, dentro da CVA, como um dos itens de custo da contabilização da CCE. Isso foi feito até abril de 2018, quando, após uma consulta à CRM, a CRM, ela opinou pelo Memorando 103, de que, enfim, ela recomendou não repassar mais o rateio dos agentes inadimplentes, porque, enfim, deveria haver mecanismos que incentivassem a cobrança do distribuidor para os agentes inadimplentes, e que incentivassem a eficiência nessa cobrança. Tradicionalmente, na regulação pelo preço, que é o que a gente tem hoje, essa incentiva à eficiência está dentro do mecanismo de revisão tarifária, e você fixa a parcela B por quatro ou cinco anos. Então, o ganho de eficiência durante esse ciclo é apropriado pelo distribuidor, e depois ser passada a modicidade tarifária no ciclo seguinte. Mas, como a gente estava comentando, dentro da metodologia de receitas recuperáveis, só se tratou o percentual do faturamento dentro da área de concessão. Não se tratou o valor da inadimplência na CCE. Até assim, esse valor é definido por meio de um benchmark entre distribuidoras, por classe de consumo, para saber o que seria um valor eficiente de repasse de receitas recuperáveis. E, quando você chega no resultado, isso resulta em um valor um pouquinho maior de parcela B, que aumenta no faturamento, e isso contrapõe com uma despesa, que é a provisão do crédito de liquidação duvidosa. A parte de encargos da CCE de rateio da inadimplência não é coberta por esse aumento da parcela B, nas receitas recuperáveis. E, como a parcela B não cobre esse valor, e agora a parcela A na CVA não está repassando mais, para que houvesse o equilíbrio tarifário, a distribuidora precisaria ter 100% de êxito na recuperação do crédito em aberto com aqueles agentes inadimplentes. O ponto é que um agente que é desligado da CCE, ele tem a conexão suspensa, então ele já não exerce mais a atividade econômica dele. Então, não exercendo atividade econômica, possivelmente a ação judicial seria para ratear a massa falida, alguma coisa assim do agente, mas a probabilidade de recuperação é muito baixa nessa situação. Então, na nossa visão, tanto o tema da probabilidade de recuperar o crédito, que está em aberto ali daquele agente inadimplente com a CCE, quanto até o custo judicial, o extrajudicial, o que é melhor para o setor, quer dizer, a distribuidora assumir individualmente a cobrança ou deixar com a CCE essa cobrança, são temas que deveriam ser, talvez, melhor discutidos, eventualmente em uma audiência pública, até pela diretoria, porque eu acho que a decisão não é tão trivial assim, quanto ao repasse ou não dos valores para a tarifa. Então, o nosso pedido é justamente que esse tema do rateio da inadimplência do desligamento na CCE seja discutido em uma audiência pública, vai ter uma audiência pública pela agenda regulatória sobre receitas recuperáveis no ano que vem, já em 2019. Então, se for o caso de um mecanismo de deficiência, tratar dentro dessa metodologia, mas até lá que a parcela A, a CVA, continue complementando a parcela B, ou seja, a parte de custos de inadimplência na CCF fique na CVA, e a parcela B continue tratando ali da inadimplência do faturamento da distribuidora, então, uma complementando a outra. Então, esse é o nosso pedido. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Procuradoria. Os processos de 1 a 4 tratam de processos de reajuste tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Eletropaulo conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 15,84%, sendo, em média, 17,67% para os consumidores conectados na alta tensão e 15,14% para os consumidores conectados na baixa tensão. E aqui eu passo a direta tabela 2, onde a gente observa que a parcela A tem uma participação no reajuste de 8,63% e a parcela B de 1,84%, composto da seguinte forma, senhores diretores. Primeiro, encargo setorial. Encargo setorial com a proposta de 2,58%, capitaneado, sobretudo, pela Conta de Desenvolvimento Energético, CDE Uso. CDE Uso foi o aumento da cota que se deu de 2017 em relação a 2018. A gente observa que a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, o Decreto 7945, 2013, foi aquele empréstimo feito em 2013, que responde por 0,14%, é a última parcela das cinco, no primeiro ano não entrou nada, nos quatro anos subsequentes entrou um quarto, e agora entrou a última parcela correspondendo a 0,14%. E, por fim, a CDE Conta CR é aquele empréstimo, agora, por meio do pool de bancos, que se deu pela Conta CR e responde por 1,31%. Esse empréstimo vai ser amortizado só depois de 2020. Então, ainda repercutirá efeitos ao longo dos próximos reajustes. O custo de transmissão negativo, de menos 0,58%, e o custo de aquisição de energia, que deu um salto, 6,63%. Então, isso conduz a uma parcela A de 8,63%. A parcela B, de 1,84%, e agora isso faz com que o IRT econômico seja de 10,47%. Agora, operam-se os financeiros. Então, o financeiro do processo atual, 5,93%, e está sendo retirado do processo anterior, 0,56%. Então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 15,84%. Bom, então, o custo da parcela A contribuiu com 8,63%, e o principal motivo dos encargos setoriais é o encargo, ele aumentou 12,20%, em comparação com os valores anteriores, e responde por 2,58%. E o principal motivo é a CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE, para 2018, que contribuiu com 2,05%. O custo da transmissão caiu 0,58%. Esse resultado incorporou os valores homologados pelas RAPES e pela tarifa de uso do sistema de transmissão para o ciclo 18-19. O custo de compra de energia, que sofreu um aumento razoável, impactando o reajuste em 6,63%, e contribuiu significativamente para esse efeito positivo, primeiro, a elevação do custo unitário da energia de Taipu, provocado pela alta do dólar no período. A nova tarifa dos contratos de cotas de garantia física, calculada antecipadamente, conforme a metodologia da revisão tarifária dos custos de gestão de ativos de geração, aprovada em reunião pública da diretoria da ANEL, no último dia 19 de junho. Então, são esses os dois principais motivos para o aumento da geração. E, na parcela B, nós temos um impacto de 1,84%, que se compõe da seguinte forma. Primeiro, a atualização, ela considera a variação acumulada entre julho de 17 e junho de 18 do GPM, de 6,92%, que é subtraído de um fator X de 1,70%. E, no cálculo do fator X, foram considerados os componentes de produtividade, PD e trajetória T, definidos na última revisão tarifária da Eletropaulo, de 1,13% e menos 2,37%. E, por sua vez, o valor de 0,46% do componente de qualidade, Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia definida no submódulo 2,5% do PRORET. Os gráficos seguintes apresentam a participação de cada segmento de custo. Eu chamo a atenção para o gráfico 4, que é a participação do segmento de custo, considerando os tributos. Então, a parcela de distribuição é de 15,4%. Energia, 33,1%, encargo setorial 17,4%, custo de transmissão 7,5% e tributos 26,6%. Bom, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o impacto de 13,19% da CVA, energia de 5,40% da CVA em processamento e cargo setorial e de menos 1,18% sobre a contratação e exposição de energia. Ressalta-se que a energia proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repassos da conta bandeira no período contribuiu para que a tarifa da Eletropaulo não sofresse um aumento adicional médio de 7,12%. Ou seja, o aumento tarifário já é elevado, já é um assunto que estamos debatendo. Isso foi tratado pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, quando da votação da MP naquela casa. Isso foi tratado quando da sabatina do diretor Rodrigo e do diretor Sandoval no Senado. O ministro Moreira Fancos está coordenando um grupo de trabalho nesse sentido, com o empenho da ANEL, da EPE, da CCE e do NS, de todos os atores do setor elétrico. Esse é um problema que se apresenta e temos que enfrentar. Agora, observe, nós estamos falando hoje, aqui na reunião, de um aumento médio na Eletropaulo no patamar de 15,84%. E o que estamos dizendo aqui é que, se não fosse o instrumento da bandeira tarifária, a esse 15% seria adicionado mais o valor de 7,12%. Por quê? Porque a bandeira tarifária remunera o custo de geração no mês a mês. Antes da bandeira tarifária, esse custo era remunerado somente no reajuste. Então, se aguardava 12 meses para se inserir a remuneração da geração. O instrumento da bandeira remunera no mês a mês com um sinal super positivo, que é aquele de dar o recado, de mostrar para o consumidor que a energia está mais alta pelo fato da geração do cenário hidrológico adverso e já dar o sinal momentâneo, permitindo uma real resposta do consumidor e não aguardar o ciclo de 12 meses. Então, essa é uma informação importante que mostra a eficácia do instrumento da bandeira. Agora, nós temos que fazer aqui um trabalho estrutural, que é o que já está sendo coordenado pelos atores do setor elétrico, capitaneado pelo ministro Moreira Franco. E o gráfico seguinte, a tabela 4, mostra a questão dos componentes financeiros que estão entrando nesse processo tarifário. e o principal dele é justamente CVA em processamento de energia, participação de um valor de R$ 1,8 bilhão, disparado é o maior deles, com participação de R$ 13,19 bilhão. O que é isso? É que a previsão para cobrir o custo de energia no processo tarifário do ano passado ficou deficiente. Então, agora está se repondo esse valor para a concessionária, tendo em vista que o custo de energia parcela A é neutro para o acionista, não é uma atividade de risco. E o gráfico 5, senhores diretores, demonstra a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária desde a revisão tarifária de 2007, com um aumento de 2007 até agora de 96,55%, comparado com a variação do IGPM de 96,43% e do IPCA de 88,53%. Então, excepcionalmente, no caso da Eletropal, se a gente fizer uma análise nesse período, a tarifa subiu mais que o IPCA e mais que o IGPM. Aqui é um caso que eu diria que é exceção, que o grande universo está abaixo dos dois indicadores, um universo muito pequeno está entre os dois indicadores e praticamente pouquíssimas concessionárias está acima dos dois indicadores. Aqui no gráfico se apresenta, então, em verde a variação do IPCA, em vermelho a variação do IGPM, em azul a variação da tarifa do consumidor residencial B1 da Eletropal. E quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Eletrapal, em relação às competências entre julho de 2018 e julho de 2019, é de R$ 21.622.833,10. E, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.22.06.2018, dígito 05, voto pela emissão de resolução homologatória, amendo-se anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, que vai vigorar, uma vez aprovado por esse colegiado, a partir de 4 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,84%, sendo, em média, 17,67% para os consumidores em alta tensão e 15,14% para os consumidores em baixa tensão, fixar a turde à tarifa de energia elétrica, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e de encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 21.622.833,10 e R$ 0,10 da conta de desenvolvimento energética a ser repassado pela CCE Eletropaulo para custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Eu tenho um ponto a respeito da sustentação oral da Eletropaulo, do representante. O representante da Eletropaulo levantou a possibilidade do cálculo da CVA que considere também os valores de inadimplência referente ao desligamento de consumidores no âmbito da CCE, considerando o risco alegado de difícil recuperação desses créditos e também um custo judicial expressivo para a recuperação. No entanto, eu senti falta na apresentação, não sei se o representante dispõe, de dados, porque nós não foram apresentados os dados, e para que a gente avalie se esses dados são, de fato, elevados e concluímos que isso seja uma questão estrutural que possa ser avaliado pela ANEL. Esse ano aqui, o valor que não foi repassado deu R$ 3,8 milhões. Essa é a grandeza do valor. Agora, esse é um ponto que não está abarcado nas regras. Nós vamos começar a discutir as regras do próximo ciclo de processos tarifários, e aí vocês terão oportunidade, no âmbito da audiência pública e até previamente nas conversas técnicas com as áreas, para introduzir esse tema. A questão é que, hoje, esse tema não tem como ser absorvido no reajuste tarifário. E depois, diante da pergunta do diretor Sandoval e da sua pronta resposta, esse número não desequilibra econômico e financeiramente a concessionária, que poderia ser dado esse outro tratamento, mas uma vez que houvesse o desequilíbrio, e aí não olhando só esse ponto, mas olhando toda a estrutura de equilíbrio econômico e financeiro com ganhos e perdas da concessionária, mas pelo número que se levanta, não é o caso de partir para isso. E até porque temos uma regra também para fazer essa avaliação. Obrigado, diretor André. Eu concordo. De fato, eu só levantei a questão porque senti falta de dados. Na exposição do representante, ele não apresentou. E, de fato, concordo também que é um valor, frente à receita da Eletropaulo, que não pode ser considerado como desestruturante da estrutura de custo da empresa. Eu acho que, como foi comentado também pelo representante da Eletropaulo, acho que é próprio que essa matéria seja oportunamente discutida no âmbito de uma audiência pública para oportunizar todas as partes, aportar seus pontos de vista. E aí é uma questão realmente de regra. Tem que ser discutida no âmbito de uma audiência própria para encaminhar esse tema. É claro que ele não é assim tão tranquilo, porque, se por um lado, ele pode ter o conceito de parcelar, portanto, talvez devesse ter a neutralidade que a concessionária pleiteia, mas, por outro lado, o consumidor cativo paga esse custo, que é oriundo de um mercado livre, da livre negociação no mercado livre, é uma questão também que carece de uma discussão mais aprofundada. Então, acho que é uma matéria, portanto, que tem que ser discutida no âmbito da audiência pública, que já está endereçada pelo que eu entendi no próximo ano e na agenda regulatória da ANEL, mas acho que, de momento, não dá para incorporar. Ok? Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 15,84%, sendo, em média, de 17,67% para os consumidores conectados em alta tensão e de 15,14% para os conectados em baixa tensão. Também decidiu, por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da Eletropaulo, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de 21 milhões de reais da conta CDE a ser repassado pela CCE à Eletropaulo para custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.